Fala galera, mais um vídeo do canal e ó, mais um convidado especial, Chico, que bom ter você aqui, cara. Sou teu fã, admiro demais sua alegria, sua simplicidade, de verdade, você é um cara que revolucionou. Galera da internet, todo mundo gosta muito de você, é verdade. Tô arrepiado. E eu, depois que eu comecei a entrar no meio do YouTube, acompanho bastante e aprendo muito com você. Que bom ter você aqui. Pô, cara, muito obrigado. Tô muito feliz, de verdade, de estar aqui, inclusive porque o Pedro, teu produtor, resolveu me chamar hoje. De tanto que eu pedia pra ele, ele me chamou e tô aqui muito feliz. Também aprendi muito vendo você jogar bola, me acho um craque hoje em dia. Eu tenho um tapa diferente, Fácil. É mesmo? Eu tenho uma... a famosa fatiada. Eu tenho. Começando a ficar preocupado. Eu acho importante ressaltar aí pro grande público. Então, mas eu fiquei preocupado agora, porque o nosso desafio vai ser justamente esse. Nós vamos fazer três séries de cinco chutes no travessão. Não tem problema. É a sua especialidade? É a especialidade. Eu também tenho um chute colocado no ângulo, mas eu comecei com travessão, né? Comecei com travessão? Comecei com travessão. Baixar o do ângulo, mais pra frente, não. Mais pra frente, pode ser. Não, ser humilhado com dois não dá, então eu vou segurar um pouquinho. É porque assim, Falcão, eu venho aqui porque eu tenho uma missão que é a seguinte. A Alessandra venceu o canal e perdeu. Certo. Quando você foi no Desimpedidos, o Fred ganhou de você, mas você deixou. Então eu também acho que ele perdeu. Então não tem os vencedores do Desimpedidos contra você. É verdade. Então eu venho aqui em um duelo limpo, vencer você na maior tranquilidade possível, mostrando que é possível sim. É possível? É possível sim. Então vamos? Vem três séries de cinco chutes no travessão, vamos embora? Vamos embora, mas você começa. A primeira séria eu começo, a segunda você começa e a terceira eu começo. Tá bom, fechado. Fechado? Bora. Então três séries de cinco. Tá bom, alternados ou tipo você chuta? Alternados, alternados. Você chuta, tá bom. Isso. Fechou. Eu tô muito confiante, velho. Errou? Ai, 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 ai. Errou, né? Pegou aí, Pedrão? Pegou não? Pegou na de trás. Pegou na de trás. Vai. Você quer que eu bato com a direita ou com a esquerda? Tanto faz aqui pra mim. Sume dessa. Tipo pet? Tipo pet. Vai com a direita, então. Com a direita? Ajudei. Tá bom. Vou com a direita aqui. Então vai. Vai. Errado pra aquecer. Nós dois erraram pra aquecer. Pronto. Exato. Tô aqui, ó. Vem daqui. Ai, que beleza. 1 a 0, Chico. 1 a 0. 1 a 0. Olha, é um resultado realmente que impressiona. Mas vamos lá. Capricha. Vou caprichar. Tá ventando. Se puder mostrar ali o coqueiro. Olha ali. Tá ventando. Tá atrapalhando o futebol do Chico. É algo que muda. Foi. Torcendo. Pode ir. Eu sou o bom de ângulo, você viu? Eu vi que você tinha falado antes. Você sou o bom de ângulo. Você falou antes que ele era bom de ângulo. Ela entra ali no Ninho da Coruja. Que merda, hein? Ai, se eu abrir agora, hein? Terceiro chute. Pode? Pode ir. Vai na sua. Ai, fraco. Fraco, fraco, fraco. 1 a 0. Tá tranquilo. Chico, e janeiro? Florida Cup de novo ou não? Eu quero muito que eles me chamem de novo. Se bem que no final ali, no último dia, eu já tava ali nos Ketut. Já me chamaram. Já chamaram? Quero só ver se vão lembrar. Não, vão lembrar sim. Vão lembrar. Um lembra o outro, tá? Lembra. Vamos sim. Vai. Essa camisa aqui te dá más recordações de um certo jogo lá na Florida Cup? Dá, dá porque eu fui garfado. Fui garfado, né? Fui garfado. Fiquei muito triste com aquela situação. Posso ir? Pode. Terceiro chute. Então vamos lá. Puta. Não, pegou aqui, né? Eu chutei aqui. Pode voltar? Vou te ajudar. Tá bom. Você tá pondo aqui e essa grama é mais alta. Põe atrás que é melhor. Então não valeu, hein? Vai. Acho que era isso. Terceiro chute. Quando bate e volta. Foi travessão. É, travessão. Não importa. É, mas não. Vamos tentar direto. Parei de travessão. Isso. Vai. Quarto chute, hein, Falcão? Ai, que beleza. É muita apelação, né? Quatro chutes, duas na gravação. É muita apelação. Sabe qual que é o pior? Hoje, né? Quando ele falou, vamos lá no Play Ball gravar com o Falcão. Eu falei assim, caralho, mano. Que legal que você me chamou. Porque eu tava sentindo hoje que os deuses do futebol estavam querendo me abençoar. Imagina que legal se eu vou lá e ganho do Falcão. Mas tá só começando. Não, exatamente. Tá só começando. Exatamente. Exatamente. Tomara que isso não aconteça. Pois tá só começando. Exatamente. Quarto chute do Chico, hein? Bora. Vamos lá. Foi. Pegou. 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 Só foi ele conversar com os deuses do futebol. Os deuses do futebol já ouviram os pedidos. Chegou quatro chutes cada, dois a um, certo? Dois a um. Fora o baile. Equilíbrio. Último chute dessa rodada. Ah, porra, Falcão. Pesar, duas vezes. Na ida e na volta. Meu Deus, cara. Se bem que eu posso fazer o segundo e ficar três a dois. Vamos lá. Foi. Foi. Conversou com os deuses do futebol. Os deuses do futebol ouviram ele. Depois que ele apelou para as entidades. Os deuses do futebol. Os deuses do futebol. Chico, primeira série. Três a dois. Três a dois. Bom? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda. Está equilibrado, pô. Está equilibrado, sim. Eu só queria te falar um negócio. Quando a gente estava conversando antes, na gravação, quando você gostou muito do vídeo que eu fiz com o Fred, Dente Dançando, caso você perca, você poderia aprender esse passinho. Não poderia? Caso eu perca. Caso você perca. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Caso você perca. Só deixando bem claro. Vai que? Eu começo agora, Falcão? Você começa agora. Tá bom. Meu Deus do céu. Oh, bitch! Três a três. Quem é o pá? Só fui. Os deuses do futebol. Continua comigo também. Os deuses do futebol estão comigo. Três a três. Não. Fraco. Empatadíssimo. Seis chutes cada um, três a três. Pô, cinquenta por cento de aproveitamento. Bom. Ah, eu comecei a ficar preocupado. Você tá? Comecei a ficar. Quando eu fiz dois a zero, falei coisa linda. Perdeu, não perco mais. Eu falei que eu tinha aquela fatiada. Tô comprovando, né? Tô comprovando. Se ele passar na frente, aí me quebra. O pessoal tá comigo aí, né? Vamos lá. Oh, não! Começando a ficar preocupado. Já vou começar a pegar o celular ali, ver como é que é a dancinha. Preciso passar na frente agora. Focão, mas você vem da minha batida, eu levo jeito? Você leva jeito, você leva jeito. Não sou tão grosseiro assim, não, né? De jeito nenhum. Foi. Foi? Olha lá. Foi. Não, não. Pô, calma. Não sabe. Pegou, eu vi. Pegou? Foi igualzinha a sua, aquela lá. Quatro a três. Quatro a três. Quatro a três pra você. Aproveitamento sensacional. Quatro a três. Vai. É, aí começou já a voltar tudo ao normal, né? Conversa de novo com os deuses. Ô, deuses do futebol. Conversa de novo com os deuses. Ó, se bem que nas duas primeiras lá, deu ruim, né? É verdade. Da primeira. Quatro a três. Vamos pro? Você vai pro sétimo. Vou pro sétimo. Pode ir? Foi. Ah, velho. Na bate, você também sente, Chico? Quando você bate na bola, você já sente que vai pegar? Essa aqui eu tinha certeza. Vou meio que na torcida. Se eu bato, eu olho. Sete chutes cada um, cinco a três. Olha o aproveitamento. Pelo aproveitamento, o pessoal já pode ir dando like, se inscrevendo. Não, mas por favor. Compartilhando. Por favor. Vendo o vídeo, não custa nada dar um likezinho lá, né? É verdade. Para agora, ó. Vai aqui, se inscreve, dá o like e aí continua torcendo pra mim. Espera aí, deixa eles fazerem isso. Faz aí. Pronto. Boa. Vai. Vamos lá, então. Cinco a três. Oitavo chute. Oitavo chute. Ah, velho. Se fosse parar a bola aí atrás, você estava ganhando. É, se fosse futebol americano, né? Poxa, mas uma coisa legal que teve lá na Florida Cup foi o futebol, né? Futebol. Diferente pra caramba. Cara, eu não acertei em nenhum. Você está brincando? Eu não acertei em nenhum. É muito difícil. É muito difícil. O Zico, teve uma bola lá que o Zico acertou que foi muito difícil. É um absurdo. É uma brincadeira. Por exemplo, precisamos dar uma apelação lá. O time do Zico era muito melhor. Mais perto da bola. Opa, deixou dado, hein? Olha lá. Aê! Aê, começa lá, né? Com o verde, aê. Ele chutou oito e eu chutei sete, certo? Certo. Cinco a três. Cinco a três. Será que... Não dispara não, velho. Ai, não. Oito chutes, acertei seis. Estou muito feliz. É verdade. Deu uma disparada, né, Chico? Mas não desanima, não desanima. Não vou, não estou. Seis a três. Bora. Nono chute. Mas nós temos ainda mais cinco. Para dar uma diminuição. Porque com certeza você vai acertar a próxima. Vamos lá. Foi. Ah, mano. Não acredito. Eu não sei por que eu ainda reclamo. Eu devia já me sentir um vencedor, Chico. Estava três a três, eu dei uma disparada, mas ainda dá. Ainda dá. Eu vou para o meu nono chute. Nono chute, seis a três. É. Pressão em cima de você. Pressão, pressão. Vamos. Foi. Ah, não. Nove chutes, sete. Eu nunca imaginei que de nove eu ia acertar sete. Nunca. A sua média está boa. É que hoje está discrepante do meu lado. Não era para estar sete de nove, é quase impossível. Mas para um imbecil eu estou bem, vai. Para um imbecil você também. Para um imbecil eu estou bem. Décimo chute, segunda rodada encerrando agora. Sete a três. Foi. 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 Sete a quatro. Foi. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? Você deu o décimo chute, eu vou fazer o meu décimo agora. É, mas essa aí você errou porque eu já encostei. É. E aí eu cresço sempre nas fases finais. Pode ir? Pode ir. Ah, não. Aí vai tomar no cu, mano. Ah, vai se foder, mano. Que isso? Nossa, eu fico muito feliz com isso. Tô, sério, de brincadeira, sem brincadeira. Eu tô muito feliz, cara. Sério. Ah, ô, Focão. Filmou, né? Ô, mim, você vai dar chute de letra, eu não sei. Você tá brincando. Como é que vai? Você é décimo, você tem que vir daqui. Não tá valendo, né? Não, não tá valendo. Tá. Como você é décimo, você tem que embasar aqui e bater aqui. Eu sou canhoto. Eu embaso aqui. Esse pé, um pouquinho mais para frente da bola para você ver o ângulo de chutar. Ó. Então eu deveria vir correndo aqui e fazer... Isso. Mas só que eu caio. Aí você põe a esquerda aqui para você pegar a bola na alavanca e não cair. Se você colocar a perna muito aqui, você vai chutar a sua perna. Então você põe, ó, a bola tá aqui. Eu passo. Entendi. Porque senão você chuta a sua perna. Então eu teria que botar ela aqui. Isso. Para chutar ela, mas eu não consigo. Mas aí, ó o gestal de corpo, ó. Abaixa aqui, ó. E bate. É difícil, é difícil, é difícil. É complicado. Voltando ao desafio. É oito a quatro. Oito a quatro. Mas é como eu falei. Eu acertei um percentual que é quase impossível. Não é para mim, é para qualquer pessoa. Mas o seu percentual tá bom. Tá bom. Oventa por cento, tá bom. É, lembrando que agora eu tenho mais cinco chutes. Tá oito a quatro. Você teria que errar todos. E você acertar todos. E eu acertar todos. Ou acertar quatro para empatar. Quer zerar? Só para dar um ânimozinho? Pode ser? Vamos. Vamos zerar. Isso aqui foi oito a quatro, então dez chutes, certo? Certo. Então vamos fazer a última zerado. Se você ganhar essa, a gente faz mais uma de três para fazer a final. Se eu ganhar, aí não tem o que falar. Quem começa essa sou eu, certo? Certo. Então vamos. Então agora é confiante. Zerado, zero a zero, a outra já foi. Começando de novo. Bora. Ai! Por que eu fui fazer? Já estou arrependido. Zero a zero ainda, hein? Zero a zero. Estou aqui ainda. Vai, estou preocupado. Pode ir? Pode. Ai! Meu Deus do céu. Fui de chapa. Preciso fazer um na frente para ficar tranquilo. Pode ir zero a zero ainda, Falcão. Zero a zero. E zero a zero ainda. Zero a zero ainda. Por que eu fui dar chance? E agora eu vou disparar na frente. Ai, ai, ai. Com um travessão, que eu vou... Acertou. Não. Não sei. Pegou de trás. Eu acho que pegou de trás, é. Pegou só o de trás. Vem me roubar não, viu? Estou empatado ainda aqui na Arena Play Ball Pompeia. Olha aí. Ah, moleque. Olha aí, desandou. Eu te pressionei, hein, Falcão. Conversamos muito, eu desfoquei. É verdade. Eu te pressionei. Ai, ai, ai. Os caras costumam cair na pressão mesmo. Jogador de elite. Ai, caralho. Foi. E aí? Não foi. E aí? Não foi. Eu acho que essa não foi. Zero a zero, Chico. Zero a zero ainda. Três chutes pra cá. Caiu no nosso nível, hein? Foi. Ah! Um a zero, quatro chutes e um. Pode chutar você agora? Eu fico com dois, que eu bato direto. Você quer? Você prefere? Acho que sim. Foi. E aí eu vou... Puta que me pariu, meu. Puta que me pariu. Eu queria fazer um negócio diferente. A pressão. Eita. A pressão. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Ah, mas... Foi. Foi. Ai, nossa. Foi tudo no de trás. Nossa. Essa aqui você não acertou nenhuma ainda, mas foi a que você bateu melhor. Foi, né? Todas passaram aqui no limite do limite do limite. Mas agora você vai sair por cima. Saideira, saideira. Saideira. Saideira você vai acertar. Vai. Saideira vale 13, hein? Saideira vale 13, vai. 13. 13? Vale 13. É justo. Saideira vale 13. Então... Ah, não. Que pena, hein, Falcão? A gente acreditava. Chico, obrigado. Pô, que desafio maneiro. Os dois do futebol, tio, escutaram um pouquinho, falei com eles e voltaram pra mim. Eles escutaram um pouquinho, mas aí bateu o 6 da tarde, eles foram tomar uma e esqueceram a gente. Eu fiquei muito feliz com o meu percentual, cara. E a letra foi só uma, né, Chico? Fala a verdade pro pessoal. Foi só uma. Fez várias, não sei o quê, não sei o quê. Foi só uma. Fiquei muito feliz. Chico, obrigado, irmão. Obrigado a você. Não deixem de se inscrever, de dar like. Galera do Desimpedido, sempre à disposição da gente aí. Já estão aí olhando, estão olhando o encerramento. Vai lá, comenta, dá um like. É isso. Se inscreve. Por favor. Compartilha. Se inscreve no Desimpedidos também. Óbvio. Tá? Por favor. Mas se inscreve principalmente aqui no canal do Falcão. Mas também vai pro Desimpedidos, se inscreve e me siga no Instagram, que é esse aqui, arroba o Chico. Isso, obrigado, Chico. Mas, ó, não acho pra ficar assim, não quero revanche. Vai ter revanche. A do ângulo que você me falou. É isso. Mais um vídeo, gente. Fui, abraço.